Aplausos Graças a Deus, aleluias Vamos estar louvando o Senhor Graças a Deus, aleluias Oh, glória a Deus Glória a Deus Glória Glória a Deus Aquele que está feliz, cancha amém 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 Jesus é uma alegria, euforia, companhia, todo dia Jesus é um motivo da nossa alegria Aquele que está feliz, canta-me Aquele que está feliz, canta-me Nossa bolag Aquele que está feliz, abandose-vos Aquele que está feliz, canta-me Ode é o nosso coração, aazem-te é feliz Alegria, a euforia, como a minha todos os dias Jesus é o motivo da nossa alegria Com Deus e com o coração a gente é feliz Jesus é o motivo da nossa alegria Jesus é a alegria, a euforia, como a minha todos os dias Jesus é o motivo da nossa alegria 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 E te divino a eu Pra que tu pescas, Senhor Mais demais E vou te ser a crise E vou te rodoar pra ti E vou te rodoar pra que veja Tua paz em mim E te divino a eu Pra que tu pescas, Senhor Mais demais Santo dos Santos A fumaça desconde Só teus olhos me veem De baixo de tuas asas É o meu abrigo É o lugar secreto Só tua graça me faz E tua presença é o meu prazer Pra que tu pescas, Senhor Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com quem conheço a ti E que divino a eu, pra que tu presta, Senhor, mais de mais E vou ser a vida, encontro o rosto ante a ti Escolto o rosto pra que veja tu volta sem mim E que divino a eu, pra que tu presta, Senhor, mais de mais Santo do santo, a fumaça me esconde Só teus olhos me ver, embaixo de tuas asas É o meu abrigo, meu lugar sempre é o Só tua graça me dá, tua presença é o meu prazer Seu mundo santo, a fumaça me esconde Só teus olhos me vê, embaixo de tuas asas É o meu abrigo, meu lugar sempre é o Só me sobra graça me faz, tua presença é o meu prazer Tua presença, tua presença é o meu prazer Tua presença, tua presença é o meu prazer Tua presença, tua presença é o meu prazer Santo do santo, a fumaça me esconde Só teus olhos me vê, embaixo de tuas asas É o meu amigo, meu lugar sem tempo Só tua graça me faz, tua presença é o meu prazer O amor do santo, a fumaça responde Só teus olhos me veem, debaixo de tuas casas É o meu amigo, meu lugar sem tempo Só tua graça me faz, tua presença é o meu prazer Só tua graça me faz, tua presença é o meu prazer Só tua graça me faz, tua presença é o meu prazer Aleluia! Aleluia!